O sagatinho dança E aí, família do lado dele? E aí? Onde é a sua segurança? Onde é o grupo? É, eu sou fã dele. Bebe ele, gente. Mano, não tem fã que eu comei. E aí? Hoje eu vou comemorar Você é vencível do tamanho Do seu sonho, você vai chegar Quando você começar, tipo, meu, você tá lá, não tá prestando muita atenção no que ela tá falando Aí atrapalha ela no meio da entrevista Tipo, Rodrigo, eu lembro do dia que você foi lá em casa, cara, você não parava de soltar Ela falou Essa luz da travessa só começa a ganhar da ativa Começa a ganhar da ativa A intenção é essa Ela vai mandar tomar um tremendo gostosão na televisão Né ou não, pô? Toca! 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 Defensão! Daniel! 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 Tá no banheiro? Tá trancado? Vai, vai, vai! Libera, libera o Ali! Libera o Ali! Acheiii! 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 Achei! 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 Porque naquele dia ele não entrou na piscina Eu fiquei com vontade de pular daqui de cima Daora! Dava muito bom aqui Eu nunca vi uma piscina que atravessa a casa Exato! Essa casa é tão grande, tão grande Se você tá na sala, o DVD é 011 Na cozinha, o G é 013 Vamos descer! Vamos descer então Porque nós vamos fazer, eu e você, um De Frente com o Faro e Bezerra! Achei! 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 Começa agora mais um De Frente com o Faro! E Bezerra! Olha, passada! Vai pra frente, né? Bate bola, jogo rápido, rapidinho! Vamos lá! Um medo! Veja aí as pessoas que eu amo! Uma realização! Casa! Pra minha mãe, carro, pra minha família! Um! Achei! Que que? Ih! Meu Deus do céu! Ai! Que delícia! Verão! Uma mamada ou um copo d'água? Já dizia em mim? Tá! Uma mamada ou um copo d'água? Chega ninguém! Cheguei em São Paulo tinha nove anos e fazia muito frio em São Paulo há 25 anos atrás! Sai! Vai! Calma! Vem! Tá com o ponto de cor de rosa! O que eu costumo achar é que é tudo agora! Tem dorzinha aqui, dorzona? Não tem, né? Não tem dor! Entendeu? É que vocês estão indo, hein? Se coçando! É o que? Eu acho que foi um sofá ali, mano! Um sofá, cara! Um sofá ali! Um sofá ali! Ai, sim! Mas ele tá aqui há muito tempo! Olha aí, ó! Dá uma! Dá uma! Tem que fazer com nada lá! Passou? Tá beleiro! Tá beleiro! Tá beleiro! Meu Deus! Meu Deus! Nossa, tá mais trabalho que nada lá! Ô, o que que tinha nessa água? Caralho! O que que tinha nessa água dessa casa? Peraí, velho! O que que tinha na água? Peraí, velho! Peraí, você me calou mal! Que loucureza! Meu, gente, não tá conseguindo acabar a entrevista, né? Desculpa, desculpa, desculpa! Deixa eu só fazer entrevista e não falar de cansa gatinho, pelo amor de Deus! Não, vocês cortam essa parte, vocês cortam! É, a gente vai cortar essa parte e a gente faz só o... Ó o tablet! Só o quê? O tablet! É quando três pessoas estão juntos pra lutar em algum local! Ah! Se fosse pra você escolher uma sobremesa, como você escolheria? Servete flop! Servete flop! E você? Não, velho, eu tô falando da história dela! Disse, porque eu gosto de saber o que rico come, porque eu acho que se eu comi o que rico come, eu vou ficar rico! Cadê, cadê, hein? Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Éозírio, cadê, cadê? É, sorvete flop! É brincadeira, cadê! Deixa ela só acabar a entrevista dela... Paula Fernandes ou Taylor Swift? Paula Fernandes! Mudimila ou Anita? Mudimila! É, paga... Pra dar aquela inchada, né? Na TV a gente fica maior, não fica não! É verdade, tem razão, tem razão! Vai ter o papel que... Aí não, pô! Não, ela não gosta, né? É da canistemia... Aí, porra... Vai! 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 Tá vendido... Tudo fez de bom! Eu vou começar em dois, mas tudo isso, vocês estão prontos, eu não estou normal? Um, Rubinho, pega em dois, e... Ai, que povo louco, meu irmão. Eu? Então tudo é maconhado, não é normal, não. Vamos pra lá, até tá o cão. Pronto, vamos continuar. Toda a chica aqui, eles metendo louco. Daqui a pouco vou dar uma de toida também. Tá ligado? Não, peguei a minha. Tá aqui cheio de bala, tá na dieta. Tá, porra. Ah, não, você tá na adora. Só que é chegar nesse shape do homem. 150 anos com um shape melhor que o meu, melhor que o seu que está assistindo. O cara que eu via na TV, se tornou meu amigo. O que você tem que falar pras pessoas que são viciadas em bolacha recheada e gostam de comer cup noodles nas horas vagas? A única coisa que eu tenho que dizer é isso. Fiquei mexido. Mano, você tá sendo bissefago, família. Essa é uma ideia genial, mano. Como é que esse cara consegue pensar nisso? Nosso filho, né, amor? Ele tá até começando com você já. Eu já nasci mais tatuado que o próprio pai. Meu pai e minha mãe. Bom. Isso é, Manu? Bate. Não. Você falou, não? Eu não. Mas tem que ter cuidado com os óbitos, porque eu sempre bato. Ah, mano, dá, né? Eu sempre bato no tamato. Então, assim, como vocês são, mano, vocês não podem bater muito forte, porque você não quebra os óbitos. É louco, é muito bom, senhor. Vem aqui, Fara. Experimenta. De verdade, experimenta o caldinho. Ah. Faz bem ou faz mal isso aí? Não, faz bem. Ótimo. E é afrodisíaco. Eita, foda. Tá pensando que é fácil ficar com o chefe nessa idade? Aí, ó. Vai ficar assim, papai? Bora, bora. Vai ficar assim, ó. Descansou 10 segundos. Ficaram lá em cima. Ó, curtinho. 1, 2, 3, 4. Peidou. Que assim? Que assim? Caralho, peidou. Caralho, peidou. As costas estão peidando. Oi. Caralho, caralho. Caralho, peidou. Que peidou. Ah, agora doeu muito, mano. Estou louco a pular nessa piscina. Também, não é, mano. É só rodar. Tira o microfone e roda. Estou contigo. Se você for for, claro, está doido? Vamos, então. Enquanto, tira o microfone só. Tá bom, a gente vai. Não tem como ficar bravo com a gente. Tem problema, né? Você quer apresentar problema? É. É, o homem que manda. Tá lindo o treino de vocês. Nós vamos gravar? Claro que a ideia foi toda do Dani, né? Pra gente poder tirar você do sério. E queria fazer uma brincadeira. Realmente tirou, tá? Quando ela disse, ela deu duas olhadas e ela fez. Preparou o que eu quero descer. E você vai descer mesmo, a serra. Pode ir embora da minha casa, os dois. Uma palhaçada desce, eu fico aqui o dia inteiro gravando e vocês vão descer comigo. Tchau, pode ir. Na luta em piscina, não tem caldinho, não tem mais nada. Pode ir embora. Pode ir. Vaza. Vaza os dois agora, bando de sem vergonha. Se não, eu não quero dar uma espalha, não. Ah! Genial, genial, genial. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, porra. Mandando nós embora, a gente botou a ver a vergonha. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí.